E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Chips & Tricks. Se você não assistiu aos anteriores, clica aqui em cima que eu posso ter respondido uma dúvida que você também tem. Estou só assistindo para você saber. E antes da gente ir para as perguntas de hoje, aproveita para nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela nesse momento. E também tem o link na descrição, tem o nosso Facebook, nosso site e também o meu Instagram e o do Bruno que está aí atrás da câmera. E aproveita que você já parou para seguir a gente nas redes sociais e também se inscreve no canal e já deixa o seu like nesse vídeo aqui que eu posso ter respondido a sua dúvida, tá certo? E se inscreve para você ver os próximos vídeos onde eu possa, quem sabe, responder a dúvida que você mandar para a gente. E se você quiser que eu responda alguma pergunta sua, não se esqueça de utilizar a hashtag responde no Chips em qualquer lugar que você for comentar. Seja aí embaixo nesse vídeo mesmo, seja numa publicação do Facebook, num post nosso do Facebook, no nosso grupo, no Twitter. Em qualquer lugar, usa a hashtag que você pode aparecer aqui no vídeo, beleza? E vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje que é a seguinte, pergunta do The Comment. Tem algum modo de salvar os efeitos e transições que eu crio ou tenho que fazer toda a receita de novo? Se tem, ensina aí um abraço. Cara, edição não é cozinha onde você tem que ficar refazendo as receitas toda vez que você quer comer. É muito simples de você salvar tudo isso que você criou, que você aprendeu no tutorial e reutilizar nas próximas vezes, nos próximos projetos que você quiser. Se liga aí que eu vou te mostrar como fazer isso no Premiere e no Vegas ali na frente do PC. Vem comigo! Para mostrar para vocês como salvar um preset, que é o que a gente chama aqui de conjunto de efeitos, que você pode reutilizar em outros projetos. Eu tenho aqui o projeto desse Chips and Tricks que você está assistindo, inclusive, onde eu usei dois efeitinhos aqui, o Lumetri Color e o Color Balance para fazer a correção de cor aqui do Chips and Tricks. E para eu reutilizar isso nos próximos vídeos que eu vá fazer aqui para o Chips and Tricks, eu simplesmente seleciono esses dois ou mais efeitos aqui na minha aba Effect Controls, segurando a tecla Ctrl, eu clico em cada um deles, depois clico com o botão direito e vou até Save Preset, onde eu posso dar um nome para o meu efeito como Core Chips and Tricks e em seguida eu dou um OK. E aí a gente tem aqui na pastinha Presets, dentro da janela Effects do Premiere, você consegue abrir aqui e você tem, por exemplo, o preset Core Chips and Tricks que está aqui salvo. Já aqui no Vegas é um pouquinho diferente, eu tenho aqui, por exemplo, três efeitinhos que são de correção de cor para o efeito Tilt Shift. E aí, se você simplesmente clicar aqui em salvar o preset, por exemplo, estou aqui com o meu Color Corrector selecionado, eu posso pôr um nome aqui como Tilt Shift e clicar aqui em salvar, o que acontece? Eu salvei o preset apenas do Color Corrector, tanto que se eu vier até Video Effects e selecionar o Color Corrector, ele vai ter agora um preset chamado Tilt Shift aqui embaixo. Mas, se você quiser salvar um conjunto de efeitos, o que você pode fazer é o seguinte, você clica aqui nesse botãozinho, Plugin Chain, e depois você vem até Save As. Já que você já tem os plugins adicionados aqui em cima, vem até Save As, coloque o nome, por exemplo, de Tilt Shift Color, para esse meu caso, eu vou dar um OK. E aí, sempre que você precisar adicionar esses três mesmos efeitos aqui, esse conjunto de efeitos, basta você, por exemplo, deixa eu importar aqui um vídeo, basta você clicar aqui no botão de adicionar novos efeitos, e aí você vem até Filter Packages aqui em cima, e você terá salvo o seu pacote de presets, e quando a gente clicar em Add, ele vai aparecer aqui, ó, Color Curves, Color Corrector e Unsharp Mask. Vamos lá para a próxima pergunta, que é a do Elias Carvalho. Matheus, você tem alguma dica de como tirar ou diminuir o reflexo dos óculos? Elias, eu tenho sim, e a primeira delas é não use óculos. Sim, isso sempre pode parecer meio tosco, mas o negócio é que óculos atrapalham bastante, você pode ver que praticamente em todos os vídeos aqui do canal, tem um pouco de reflexo nos meus óculos, porque é realmente difícil de você tirar. Mas tem uma solução que, para funcionar de verdade, é um pouquinho cara, mas se você tiver essa possibilidade, você pode continuar usando seus óculos à vontade, eu estou falando do filtro polarizador. Esse que eu tenho aqui é um filtro bem xing-lingzinho, ele foi bem baratinho, se não me engano custou acho que 50 ou 60 reais, mas tem uns mais caros e bem melhores do que esse. Esse cara aqui vai te ajudar a tirar o reflexo que acontece principalmente nos seus óculos, mas basicamente de qualquer superfície. Mas, nesse caso aqui ó, vamos fazer um teste rapidão para eu te mostrar como que isso aqui funciona. Você está vendo aí que meu óculos tem bastante reflexo das luzes que estão todas aqui à minha volta nesse momento. Vou colocar o filtro nesse momento aí na câmera. E aí você está vendo que enquanto a gente vai modificando a polarização do filtro, o reflexo pode ir diminuindo. Como eu disse, não vai fazer tanta diferença com esse filtro aí, porque esse filtro é muito baratinho, muito chinesinho e aí o negócio não funciona como deveria. Mas um filtro mais caro com certeza pode dar resultados muito melhores do que esse. E não sei se você percebeu, mas enquanto o Bruno está girando aí o filtro, os monitores aqui atrás de mim estão desligando, né? Parece que está realmente sumindo aqui atrás. Mas o negócio é porque o filtro funciona bloqueando certas frequências de luz. Luz é uma onda e o filtro serve para bloquear algumas frequências dessa onda. Então, principalmente essas frequências que estão saindo do monitor estão sumindo quando a gente gira o filtro. E o reflexo diminui um pouquinho também, beleza? Corra atrás de filtros polarizadores para melhorar essa questão do reflexo nos seus óculos. Vamos lá para a próxima pergunta que... Espera aí que meu celular está bloqueado. Aí, beleza. A próxima pergunta é da Tatiane Maica. Uma vez você disse que o ideal para ter um estilo único de edição era evitar um pouco os tutoriais e aprender sozinho, a base da curiosidade mesmo. Mas existem outros meios? Tatiane, existe sim, mas uma coisa que eu preciso deixar clara é o seguinte. Naquele vídeo onde eu falei lá do problema de aprender só com tutoriais, inclusive se você não assistiu, está no card aqui em cima. A grande ideia que eu queria deixar ali é que não era para vocês pararem de assistir tutoriais, porque tutoriais não vão ensinar direito ou vocês não vão conseguir aprender e tal. Estava dizendo que tutorial não deve ser a única forma que você deve usar para aprender sobre um software, principalmente para aprender sobre edição de vídeos. Então, sugerindo outros meios sobre como você pode aprender, o principal que eu diria para você é observar. Observar referências, observar, por exemplo, filmes, observar séries, observar produções audiovisuais no geral e analisar essas produções para você conseguir entender alguns aspectos que você não vai conseguir entender apenas vendo um tutorial. Então, por exemplo, quando a gente fala de ritmo, normalmente você não vai conseguir aprender ritmo com tutorial. Eu, por exemplo, não saberia como fazer um tutorial de ritmo também, não sei nem se isso é possível. É uma coisa que você aprende observando, por exemplo, filmes que tenham ritmo. Uma coisa interessante é justamente você assistir essas produções e tentar captar essas coisas e aplicar no seu vídeo aí que você estiver produzindo, tá? Mas, por favor, não parem de assistir tutoriais, tá? Senão o brainstorming acaba. De verdade, continue assistindo. É tranquilo. Próxima pergunta é do Alex Silva, de França Albuquerque. Matheus, estou há algum tempo parado, ando meio perrudeado na edição. Você poderia me dar uma dica de como voltar a estudar, como antes e aperfeiçoar mais os meus conhecimentos, mesmo tendo pouco tempo para isso? Alex, basicamente o que eu tenho que dizer é quase a mesma coisa que eu expliquei para a Tatiana na pergunta seguinte. Observe referências que você vai conseguir estudar, mesmo sem parando para estudar. Eu tenho certeza que você deve assistir bastante filme, assistir bastante séries. Então, observe essas coisas e tenta aplicar no que você for produzir. E, acima de tudo, produza. A melhor maneira de você desenferrujar é, mesmo estando enferrujado, voltar a criar coisas, voltar a tentar editar projetos pessoais mesmo. Você pode pegar a câmera do seu celular, que seja, e gravar coisas, gravar historinhas e tentar editar isso. E, dessa forma, você consegue ir voltando aos pouquinhos para esse mundo da produção audiovisual. A mesma coisa, alguém que está aprendendo, sei lá, a tocar violão. Se a pessoa aprende a tocar violão e depois ela fica três meses parada, a única forma dela conseguir voltar a tocar violão direito é tocando. Então, edição é a mesma coisa. Se você quer voltar a editar, o negócio é você realmente voltar a editar e produzir seus materiais, editar material dos outros que seja. Enfim, tenta praticar o máximo possível que você vai desenferrujando. E a última pergunta de hoje é do Vulgo Retro. Quais as vantagens de em editar com dois monitores? Cara, dentre todas as vantagens em editar com dois monitores, a principal que eu tenho para te dizer é essa daqui. E tem outra coisa, além disso, que eu gosto bastante também, que é você poder movimentar o seu software e distribuir ele em dois monitores. No caso, eu posso deixar, por exemplo, a timeline do Premiere em um monitor e deixar os meus arquivos brutos em outro monitor. Ou colocar todo o software em um monitor e o preview sozinho no outro monitor. Eu faço isso também com o After, jogo minhas timelines lá que ficam bem maiores, bem mais fáceis da gente conseguir ver todos aqueles parâmetros, todos aqueles keyframes. E eu deixo ele separadinho ali enquanto o preview está na outra tela. Essa é uma possibilidade legal também. Bem, basicamente, ter um monitor maior ou ter mais de um monitor é bom para você conseguir colocar mais informações dentro de uma tela e ter acesso a mais informações de forma mais fácil também. Bom pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Você aí que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando sobre o nosso desafio de edição de vídeos. Eu ainda estou esperando mais dúvidas de vocês para começar a responder aqui nos Tips & Tricks. Então, se você não assistiu o vídeo sobre o nosso desafio de edição, clica no card que está aparecendo ali em cima, nesse momento. E você vai poder conhecer o tema, conhecer as regras. E se você tiver dúvidas, comenta no vídeo para eu responder nos próximos Tips & Tricks aqui. Tá ok? Vamos falando sobre isso aí. Fiquem ligados que eu vou falando também sobre a premiação do nosso desafio mais futuramente. Esse foi o Tips & Tricks de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como este aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!